Queria informar também que a próxima quarta-feira nós estaremos fazendo a nossa última audiência pública dessa série de audiências que nós aprovamos e na quarta-feira estará, pelo menos estaremos já convidando, esperamos aí que estejam presentes, o diretor da área de abastecimento da Petrobras, o Jorge Celestino Ramos, o diretor-geral da refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste, Fábio Lopes de Azevedo, que é a diretor-geral da refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste, Lubinor. Também chamamos o presidente do Sindipetro, que é o Francisco Carlos Oriar Fernandes, Ceará e Piauí. Também convidamos Maranhão, também convidamos Paulo César Ribeiro Lima, consultor legislativo da Câmara dos Deputados da área de recursos minerais, hídricos e energéticos, inclusive está aqui conosco hoje. Convidamos também o representante sindical Maranhão, Pará, Mapá e Amazonas, atendendo o requerimento do deputado Everton Rocha, para estar também presente nessa audiência pública. Portanto, aí, esses são os cinco convidados que participarão da nossa reunião na próxima quarta-feira. Obrigado. Obrigado.